Fala galera, estou aqui para desejar Feliz Dia das Mães, para todas as mães, especiais, as atleticanas e claro a minha mãe. Vou aproveitar nesse momento e ligar para ela. Oi filho. Oi mãe, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui em Curitiba, daqui a pouco eu vou para o jogo. Vocês vão assistir o jogo aí? Vamos assistir sim. Boa sorte aí, faz um golzinho para mim. Obrigado, se Deus quiser. Estou aqui com a TV Galo para te desejar Feliz Dia das Mães, dizer que eu te amo muito e você é a melhor mãe do mundo. Obrigado filho, minha mãe também te ama muito. Faz um golzinho aí para a mãe. Boa sorte aí para vocês. Façam um bom jogo e que a vitória é do Galo hoje. Vamos fazer mãe, se Deus quiser eu vou fazer um gol aqui e a gente vai sair com a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Igual eu sempre falo. Beijão. Tá bom. Beijão mãe, fique com Deus. Tchau, tchau. Amém, beijo.